Uma portaria do Ibama atendeu a uma decisão judicial e anulou a zona de amortecimento do Parque Nacional de Abrólios. As zonas de amortecimento têm o objetivo de regulamentar atividades econômicas no entorno de unidades de conservação. E assim diminuir o impacto sobre os ecossistemas protegidos. É nas águas claras e de temperatura amena do Parque Nacional Marinho de Abrólios, no extremo sul baiano, que está a maior biodiversidade marinha do Brasil. Criado em 1983, o parque, que tem pouco mais de 91 mil hectares, é o principal coral cérebro, que não é encontrado em nenhum outro lugar do planeta. Uma portaria publicada pelo Ibama no fim do mês de março anulou a zona de amortecimento. As EAs são áreas comuns em parques nacionais. Nelas, atividades econômicas ficam sujeitas a normas e restrições específicas. A área de amortecimento ao redor do Parque de Abrólios foi criada em 2006, com o objetivo principal de impedir a exploração de gás e petróleo na região. Ela tem um tamanho 100 vezes maior do que o do parque, 10 milhões de hectares. Dentro da zona de amortecimento, que vai da costa, passando por 15 cidades da Bahia e do Espírito Santo, até depois do arquipélago, estão os maiores recifes de coral e a maior biodiversidade marinha do Oceano Atlântico Sul, além do maior banco de algas calcárias do mundo. O Parque de Abrólios abrange apenas 2% do Banco de Abrólios. Agora, porém, com a extinção total da zona de amortecimento, novamente a gente fica com uma fragilidade enorme de proteção aqui para a região. A portaria de 18 de março foi assinada pelo presidente do Ibama, Eduardo Bin, e publicada três dias depois no Diário Oficial da União, data em que começou a valer. Esta nova portaria segue uma decisão judicial da sexta turma do Tribunal Regional Federal. O processo começou com um pedido de Nova Viçosa em 2006. O município alegava que a delimitação da ZEA não poderia ter sido feita pelo Ibama e dizia que, pelo tamanho, a área de amortecimento impactava a economia local. Aqui houve uma dificuldade muito maior para o emprestador e para a atividade turística. Por exemplo, qualquer tipo de investimento feito na área de turismo marítimo foi venado, foi interrompido. Em 2007, a Justiça anulou a portaria que estabelecia os limites da zona de amortecimento. O Ibama recorreu e perdeu em primeira instância. Agora, o TRF de Brasília confirmou a decisão anterior e não cabe mais recurso. Desta vez, o Ibama acatou e publicou a portaria mais recente, revogando a ZEA. A legislação brasileira não diz com clareza quem tem a competência para criar esse tipo de área em torno dos parques. A de Fernando de Noronha existe desde 2005 e foi feita por meio de portaria do Ibama. Este advogado, especialista em poder público, diz que, como a sentença do TRF discute apenas a competência jurídica do Ibama em criar a zona de amortecimento e não a necessidade dela, um decreto resolveria a questão. Basta agora que o Ibama recorra à autoridade competente para criar uma zona de amortecimento no Parque Nacional Marinho de Abrólios. Criando essa zona de amortecimento, será possível reabilizar uma proteção maior a esse bioma dos ecossistemas envolvidos. Para a Associação Comercial de Nova Viçosa, a permissão para o desenvolvimento de grandes projetos pode afetar positivamente toda a economia da região. As duas linhas seriam a linha da pesca industrial e a linha de prospecção de petróleo. Com chegada de empresas, com chegada de mão de obra para a região, com um monte de movimento para a região. Postos de combustível, restaurantes, enfim. Tudo teria uma movimentação diferente que há hoje, não só num período pequeno e sim possivelmente no ano inteiro. Segundo esta pesquisadora do Parque, há quase 40 anos, o fim da zona de amortecimento é um risco à preservação. A zona de amortecimento é para proteger, para afastar esse perigo, mas se você retira... O Ibama reafirmou que a portaria que anula a zona de amortecimento de Abrólios é uma determinação judicial transitada em julgado e que por isso não cabe mais recurso ao Ibama, desculpa, apenas o cumprimento da decisão.